Arruma aqui ainda. E atenção porque o campeonato italiano temos um novo líder. O que que é? Real Madrid, Real Madrid. Não, o Nápoles. É o Nápoles, assumiu a ponta no fim de semana. O que que você tá achando aqui? Põe aí, Nápoles. Arruma aqui, italiano. Esse chapéu tá me incomodando. Isso mesmo, o novo líder do italiano é o Nápoles. Esse passe aí foi do Jorginho pro gol do Zielinski. Agora você vai ver um gol histórico. O Hamzik fez o gol número 150 pelo Nápoles. E o time assumiu a liderança nessa vitória por 3 a 1 em cima do Torino. A Juventus também venceu. O Bosniopi Anic cobrou bem a falta, hein? O segundo gol foi do Mandzukic. E pra fechar a sova em cima do Bolônia, o Matuidi saiu do PSG da França, foi lá pra Juventus. E esse é o seu primeiro gol no novo time. A Juventus tem um ponto a menos que o líder Nápoles. O terceiro colocado é a Internacional e perdeu pro décimo terceiro a Udinese. 3 a 1. O gol que fechou o jogo foi do tcheco Antonin Barak. O tcheco? O tcheco ainda? Não, ele é tcheco. Ah, eu não...